E a visita hoje é aqui no posto Monte Carlo Dama, aqui na região dos damas, que chega com uma grande festa. É o terceiro posto gourmet da rede. Isso significa que em um mesmo ambiente você pode achar uma loja de conveniência como essa que estamos agora, a BR Mania. Tem também a pizzaria Bela Capri, tem o Japa Mania, tem a Multidrogas, uma farmácia, a Iggy e tem mais coisas chegando. Sempre você pode achar um hall de serviços no posto Monte Carlo e hoje com uma grande festa. Você me acompanha. Esse é o 13º e é mais um de tantos outros que vêm por aí. Esse é o terceiro gourmet, é o 13º da rede e o terceiro gourmet, que tem um em Mirassol e o do Iguatemi, que a gente teve a oportunidade de estar nos dois. E no mesmo estilo, com pizza, japonês, várias coisas de utilidade. Essa é a ideia, né? Que aqui a gente encontra não só gasolina, mas tudo. A farmácia, piscina, tudo, seu José, num lugar só? Isso. Esse é o objetivo da coisa. Então, e esse aqui é o 13º. Quando que vem o próximo? Nós temos plantas já na cidade de Ribeirão Preto, Araraquara, São Carlos, Piracicaba, Marília, Guará, Próximamente, em Presidente Prudente, Bálsamo, Olímpia e Catanduva. Quer dizer, a ideia é levar para o Estado inteiro? É, na medida do possível, sim. E é bom trabalhar com os meninos, os filhos? Ótimo, nada melhor, né? Quer dizer que agora tem que levar o negócio adiante. É um negócio que eu iniciei e um negócio de sucesso, graças a Deus. E agora, se Deus quiser, nós vamos chegar lá. Ótimo, você já viu que o senhor recebeu visitas importantes, a Petrobras veio, o diretor do Estado de São Paulo veio pessoalmente lhe prestigiar. Deve ser um momento de muita alegria ver os seus filhos tocando o seu negócio e esse prestígio. Não resta dúvida. Momento muito especial, alegria incontida e, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Não só o pessoal da Petrobras, mas tantos outros colaboradores anônimos que têm contribuído para o nosso sucesso. E essa marca registrada de vocês, de chegar anunciando, soltando bomba, cortando bolo e com fila, vai acontecer sempre, né? Essa é a nossa marca registrada. A marca registrada é que vocês, além de ter preço bom, têm festa, né? Se Deus quiser, outras festas virão. Aqui no posto Monte Carlos Dama, com direito a Velvet, né, Adalberto? Não é, Rafael? Tudo de bom, né? Com certeza. Com melhor japa, com melhor chope. Com certeza, uma delícia. Nós estamos aqui nessa nova casa, muito contentes com essa nova conquista, nova empreitada. Acreditamos muito, primeiro na rede Monte Carlos e também nessa região fenomenal. Um público bem requintado, um público exigente. Uma parceria com a Velvet, com chope de qualidade, artesanal. Os pratos, sushi man muito bom, que a gente escolheu a dedo. Estamos muito contentes com essa empreitada nova. Mas vamos contar um pouquinho do cardápio, do delivery. Você tem aí um cardápio todo elaborado, especial para esse público exigente dessa região, né? Isso mesmo. O nosso diferencial é o peixe sempre fresco, né? A gente limpa o peixe, fleta o peixe diariamente. Então, assim, os nossos clientes, eles sempre elogiam o frescor, a qualidade dos peixes. E nós vamos ter vários tipos de pratos. Desde as entradas, pratos quentes, tepã, yakisoba, combinados de sushi, temaks. Então, nós estamos com um cardápio bem variado, bem grande. Bom, é claro que todo mundo está convidado para vir conhecer a loja, que está linda, e tomar o chopp e comer essa comida gostosa. Mas se quiser comer em casa, pode também, né? Com certeza. Nós vamos ter um trabalho de delivery na região. Nós vamos iniciar primeiro na região dos damas. Acreditamos muito no delivery, porque essa região é carente com entregas, né? Desse tipo de produto. Os horários de trabalho vão ser todos os dias, no jantar. E de sábado e domingo, na hora do almoço também. No sábado e domingo, nós vamos abrir direto. Das 11h até meia-noite. Então, se a pessoa quiser 4h da tarde comer um japo, ela vai ter a oportunidade aqui. Não é por nada, não. Eu conheço, eu recomendo. Isso aí recomenda o chopp também, né, Beto? Malu, muito bom falar contigo de novo. Realmente, eu estava observando o que o Rafael estava falando. E é realmente um brinde para essa região da cidade, que tem se desenvolvido muito. O Rafael é um cara muito meticuloso, muito detalhista. Comida de primeira qualidade. Então, a gente está aqui neste momento parceiros com um produto que a gente garante, de boa qualidade. E com uma comida muito boa, que eu conheço o Rafa há bastante tempo, né, Arthur? É um amigo. Nós temos um diferencial aqui, Malu, que é o gelacopo. Não tem chopp quente aqui. A gente garante. Então, a gente... O chopp está gelado. Então, quando o chopp cai, o chopp já está gelado. Então, isso é um diferencial muito bacana para não subir a temperatura do chopp. Então, todos os detalhes foram pensados. Bom, mas se você também não é da região e quer vir conhecer, também pode, né? Com certeza. Bom, a gente vai deixar o WhatsApp aqui na telinha, né? Mas você está com a rede social, dá para ver o menu online. Isso. Nós estamos... A partir de amanhã já vamos estar divulgando cardápios, delíveres... É, alguma... Eu vou falar do tipo de chopp. Cada hora vai ter um chopp diferente aqui no salário. Isso, é bacana. Isso, é legal. Vai ter o Pilsen, tem o Vice, tem o Brown, tem o IPA. São vários tipos. Cada vez que você chegar, tem sempre que tem uma novidade aí para... Semanão, né? Semanão, as promoções. Isso. Acompanhar no Facebook, curte lá o Japania. A Velvet mesmo está sendo trabalhando junto para trazer as promoções aí. Uma sacanagem é assim, você é obrigado a voltar sempre. Com certeza, com certeza. Bom, meninos, o que eu posso desejar para vocês? Para você, Rafael e Érica, para o Adalberto também. Muito, muito, muito sucesso. A gente agradece. Estamos muito contentes, muito otimistas e esperando vocês, esperando o público, né? Que é o nosso maior patrimônio, né? Eu venho, você sabe. Aí eu sei. Um brinde, um brinde, um brinde, essa inauguração festiva. Grande inauguração do Posto Monte Carlo Dama, aqui na região dos Damas. Um local sensacional e junto com o Posto Gourmet, claro, sempre uma bela capra, né? Para fazer a diferença, Malu, a nona operação da rede em São José do Rio Preto, mais uma franquia da Bela Capra chegando, com a parceria do Monte Carlo, que é sempre uma parceria que nós estamos aí com um projeto de mais cinco ou seis operações no próximo ano, em parceria com o Monte Carlo. Então é uma parceria de sucesso. E você sempre dizia, desde lá, número um, número dois, que você queria estar pertinho do cliente. Bem lembrado. Não era brincadeira. Você estava falando a verdade, porque nove só em Rio Preto, senão que você quer realmente facilitar cada vez mais a vida do teu consumidor. Esse é o pensamento, estar cada vez mais próximo do nosso cliente, é o nosso rei, aquele que está sempre do nosso lado, que acredita no nosso projeto, que entende que retirar uma pizza com muita qualidade, artesanal, com muita rapidez em até dez minutos, é a Bela Capra que pratica e fazemos isso com muito encantamento. Nossos colaboradores são realmente, o foco é o cliente, é encantar o cliente e atender rapidamente com a pizza da Bela Capra. Você tem três formas de comprar, né, ou pelo drive, você vem à vontade, compra no seu carro mesmo, em dez minutos entregamos, ou para retirar e levar no takeaway, rapidinho, e com o app. Você já faz a compra pelo app e rapidamente você estaciona, leva a sua pizza para casa, ou pelo telefone, através do aplicativo, por delivery, ou também ligando que a pizza vai chegar, aí é o tempo programado de 30 até 45 minutos. Bom, é a nona em Rio Preto, mas tem muitas por aí, né, está inaugurando uma em Catanduva, décima nona, Bela Capra. Essa é a décima nona da região, da marca Bela Capra, num projeto com mais sete lojas para inaugurarmos nos próximos três meses, na verdade, quatro meses, Malu. Nós teremos hoje, nós temos, são 26 comercializadas em 14 cidades diferentes. A franquia da Bela Capra está crescendo com foco no interior de São Paulo. Projeto muito interessante, com os pés no chão, mas muito audacioso, com muito desafio. Catanduva, dia 21 de novembro, é o primeiro modelo drive de Catanduva. Nós estamos em Catanduva de 2005, numa loja-restaurante. É a primeira drive. E projetos aí na cidade de Franca, Barreto, estamos franqueados aqui, inclusive, José Bonifácio, Campinas. E eu aproveito a oportunidade, né, Malu, com a tua audiência, convidar os teus telespectadores para conhecer o projeto da Bela Capra. A Bela Capra tem um diferencial, 90% dos nossos franqueados saíram de São José do Rio Preto. Aí vai, monta a Bela Capra em outra cidade, se estabelece, quer dizer, é uma visão de negócio, né? Conhece a marca, conhece o serviço, conhece o diferencial e aí empreende. Venha nos conhecer, entra no nosso site, tem muita informação para você ser o futuro franqueado da Bela Capra. Sensacional, e olha, muito sucesso à Bela Capra e Dama. Muito sucesso à região, agradeço à população, olha que inauguração. Estamos honrados com o dia de hoje, um momento muito especial para a gente. E é mais uma que chegou em Rio Preto e você falou muito bem. Demos a volta na cidade e cada vez mais próximo do nosso rei, que é o nosso cliente.